Música Essa aqui é a linda igreja de Santo Antônio em Santa Bárbara É uma igreja de 1724 e as pinturas no teto do mestre Ataíde, por volta de 1800 Porto aí, a igreja de Santo Antônio em Santa Bárbara, matriz de Santo Antônio A igreja Matriz de Santa Bárbara, também chamada Matriz de Santo Antônio É uma igreja setecentista de Minas Gerais, conhecida por ter pinturas de mestre Ataíde em estilo barroco mineiro A igreja fica localizada na parte baixa de uma avenida que começa na igreja do Rosário Em frente a uma pequena praça no centro histórico de Santa Bárbara Sua fachada é típica da época em que foi erigida, ou seja, a primeira metade do século XVIII A história da construção da matriz é razoavelmente documentada E nos revela que o templo passou por várias reformas e reconstruções ao longo dos últimos séculos Essa é a matriz de Santo Antônio na cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais A história da matriz de Santo Antônio na cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais A história da matriz de Santo Antônio na verdade de Santa Bárbara, Minas Gerais Tchau, tchau. Tchau, tchau.